Sete minutos voltou e sensacional, meu Deus do céu. Enfim, ignora. Provavelmente na hora que eu tô postando esse vídeo, vai sair a do Chopper. Então, eu espero que vocês gostem. Vão lá no canal do Sete Minutos ver todos os réps que vão sair, mano. Tá muito legal. Enfim, é isso e fiquem com o vídeo. Não é querendo insinuar nada, mas legionário que é legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Eu cresci num vilarejo, pequeno, ilhas grego. Minha mãe estava doente, meu pai nos abandonou. Sonhava que ele voltava com a cura pra salvá-la. Ele nos deixou, porque a bandeira pirata pro mar o chamou. Yo-oh, 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 yo-oh. Os piratas estão vindo. Yo-oh, 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 yo-oh. Sou as mentiras de um menino. Minha mãe eu perdi, mas continuamente. Essas histórias que eu inventava, era o que no fundo eu desejava. O florejo ao me julgar, reconheci esse olhar. Mas tudo valia a pena quando eu escutava a sua risada. Caia, sei que é difícil de acreditar, mas o clara do rão pirata. Seu nome é Curubi, diria um plano pra poder assassinar-la. Os piratas estão vindo, vai ser o nosso fim. Mas ninguém do vilarejo acredita em mim. Sou recrumpando o pirata e o capitão deles. Na sua cabeça tem um chapa de palha. Vai começar a batalha, o bando do capitão cura o ponto dos moviwaras. Quando eu salvava o Akai, Goi Mary foi o prêmio. O filme diz pra subir no navio, porque nós já somos companheiros. E sem as velas, nós vamos espelhar. Eu sou o tirador, do bando do chapa de palha. Nas mentiras, em verdade, vou transformar. E me tornar um bravo guerreiro do mar. Um bravo guerreiro do mar. Sei que comparado a vocês eu não sou ninguém, mas vou provar meu valor. Posso ser só um covarde, mas acredito que até um fraco acha sua coragem. Já inventei muitas desculpas, por isso eles acham que eu vou acabar fugindo. Mas tem horas que um homem não pode ignorar uma luta. É quando alguém ri do sonho dos seus amigos. Se não vi, você decidiu que temos que abandonar o Mary. Nem todo mundo é como você, que consegue só olhar pra frente. Não vou abandonar um companheiro e seguir navegando. Se essa é a decisão do capitão, eu vou sair do bando. Se os fracos vão ficar pra trás. Quem garante que o próximo não vou ser eu? O fim do fome é comigo. Se eu vencer o go em Mary, me. Sabia que eu ia perder. Eu não sou o palio pra você. Só que se for sobre um companheiro abandonar. Posso perder, mas pelo menos eu vou tentar. E sem as velas nós vamos fechar. Eu sou o atirador do bando do chapo de palha. As mentiras em verdade vou transformar e me tornar. O meu governo. O meu governo. Eu não é do que pediu mais. Eu não sou o meu governo. Mas eu prometo carregar. Tua alma na jornada. Mary, você sempre será. Um boke who atah. Bravo queiro do mal Bravo queiro do mal Bravo queiro do mal